As marcas das balas estão pelo armário e pelas paredes deste posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual, instalado na PI-113, no povoado Santa Tereza, zona rural de Teresina. Por sorte, militares que trabalhavam no local na hora do ataque não se feriram. De acordo com informações do comando do batalhão da Polícia Rodoviária Estadual, duas pessoas em uma motocicleta pararam aqui na barreira e tentaram roubar as armas dos militares. Como não conseguiram, os criminosos atiraram contra os policiais. Logo em seguida, os acusados fugiram. A polícia faz buscas para localizá-los. O posto passou por uma reforma e foi reinaugurado em janeiro deste ano e recebeu o nome do major Mayron Moura Soares, em homenagem ao então comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, morto em um assalto em março de 2017.